CAPÍTULO 1563 Problemas antes da batalha Houve um momento de silêncio antes de exclamações de choque e romperem no campo de batalha das ruínas centrais. O próprio céu parecia tremer com a comoção. Os soberanos divino das ruínas leste, soberanos divino das ruínas oeste e soberanos divino da fênix do sul estavam todos com expressões chocadas nos rostos. Na verdade, suas reações eram ainda mais exageradas que os soberanos divino da frieza norte, e a de todos os outros, ainda mais. Choque, excitação, descrença, o soberanos divino da frieza norte virou sua cabeça com dificuldade em meio ao alvoroço descontrolado e focou sua percepção espiritual em seu filho como se sua vida dependesse disso. Ele disse Chuer, você, você, pai real, disse Beanshu com um sorriso, este filho fortuitamente alcançou um avanço e tornou-se um soberanos divino graças ao meu mestre e sêniores. A voz de Beanshu não era alta, mas penetrou o alvoroço como uma faca quente pela manteiga e entrou nos ouvidos de todos, trovejando novamente nas cabeças de todos. Ponto, ponto, ponto. Os lábios dos soberanos divino da frieza norte começaram primeiro a tremer. Logo, isso se espalhou por todo o seu corpo. Bom, 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 aaa, 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 ele ria em voz alta como se tivesse enlouquecido. Com um filho desses, este pai não tem mais arrependimentos nesta vida. Aaa, aaa, aaa. Era a risada mais feliz e mais satisfatória que os soberanos divino da frieza norte já teve em sua vida. Também foi a primeira vez que ele entendeu que o ditado morrer sem arrependimento significava. Os outros três reis de reino fitaram, atônitos, os soberanos divino da frieza norte por um longo período de tempo antes de esconderem seus suspiros ao mesmo tempo. Eles entendiam que era um verdadeiro milagre que eles podem nunca serem capazes de replicar, e era inútil sentir inveja. A classificação soberana celestial da região norte é a mais popular e sublime e profunda classificação em toda a região divina norte. Kiani e Enger enviou uma transmissão de som para Yun-She. Embora a maior parte da informação dentro da região divina norte fosse inacessível para as outras três regiões divinas e vice-versa, os reinos reais não eram completamente ignorantes. Kiani e Enger tinha ouvido falar da classificação soberana celestial da região norte há muito tempo. Essa classificação grava todos que se tornaram um soberano divino antes dos seiscentos anos na região divina norte, é claro, essa classificação não inclui aqueles dos reinos reais, explicou Kiani e Enger indiferentemente. Se eu me lembro direito, há centenas que entram nessa classificação toda a era. Entendo. Yun-She finalmente entendeu porque de todos estarem reagindo como eles reagiram. Kiani e Enger e ele eram os mais indiferentes de todos os presentes. De certo modo, a classificação soberana celestial da região norte era a mais famosa e exemplar classificação de todas. Não incluindo os reinos reais da região divina norte, gravava os nomes de todos os soberanos divinos abaixo de seiscentos anos de idade. Qualquer um que tenha se tornado um soberano divino antes dos seiscentos anos, sem dúvida, era um verdadeiro gênio. O soberano celestial no nome da classificação servia para implicar que esses soberanos divinos eram abençoados pelos próprios céus. Um profundo praticante que se tornou um soberano divino em seiscentos anos era deveras digno de nota. Eram considerados filhos de milagres mesmo nos reinos estelares superiores. Havia milhares de reinos estelares e inumeráveis mestres na região divina norte, mas apenas centenas eram capazes de entrar na classificação soberana celestial da região norte. É claro, a classificação não era apenas para gravar os nomes dos mais jovens soberanos divinos na região divina norte. Ela insinuava que essas pessoas tinham as melhores chances de se tornarem mestres divinos e se posicionarem no topo da região divina norte. Eles eram milagres que até mesmo reinos estelares superiores teriam dificuldades em produzir, mas Beanshu, um cidadão de um reino estelar médio, havia entrado na classificação. Era algo sem precedentes nas cinco ruínas inferiores, não, era algo que eles sequer se atreviam a sonhar. Deve-se orgulhar, disse o elevado desbranco ao soberanos divino da frieza norte. Schuer também é a primeira pessoa no Palácio Celestial Nove Luzes a entrar na classificação soberana celestial da região norte. Todos antes dele tinha pelo menos mil anos antes de se tornarem soberanos divinos. O mestre de Palácio Chefe está tão satisfeito que o trata como seu próprio filho. Beanshu sorriu e disse. Tudo que este discípulo possui hoje, é graças à seita. É minha sorte ser capaz de entrar no Palácio Celestial Nove Luzes. MN. Elevado desbranco assentiu em concordância. Mesmo agora, o soberanos divino da frieza norte ainda não conseguia se acalmar. Ele finalmente entendeu porque Beanshu havia repentinamente se tornado um jovem mestre de palácio, e porque era protegido pelo terceiro mestre de palácio do Palácio da Espada Oculta, e porque o elevado desbranco estava disposto a agir como subordinado de Beanshu. Ninguém duvidava do futuro daqueles que entravam na classificação soberana celestial da região norte. Era sem precedentes mesmo em uma seita como o Palácio Celestial Nove Luzes. Embora a senioridade de Beanshu fosse mínima, suas conquistas mereciam o mais alto cuidado, proteção e posição que o Palácio Celestial Nove Luzes podia oferecer. Exclamações, fofocas, vivas, o milagre e glória não pertencia apenas à cidade da frieza norte, mas também às cinco ruínas inferiores. O número de soberanos divinos de reinos estelares médios que entraram na classificação soberana celestial da região norte na história da região divina norte podia ser contada em duas mãos, então fazia sentido que todos estivessem se banhando no resplendor. No lado do país divino da Fênix Sul, havia pessoas gritando incontrolavelmente ou boquiabertos em descrença. Mesmo o próprio soberanos divino da Fênix do Sul estava congelado e perdido em pensamentos, todos, exceto uma pessoa. Yun Shen notou que as notícias mal tinham afetado Nanyuan Shanyin, a mulher que parecia tão calma quanto água parada. Seu olhar moveu-se na direção da profunda arca no céu. Embora ele não tentasse penetrar a barreira com sua percepção espiritual à força, ele notou a presença de uma pessoa. Há alguém preso dentro daquela barreira. Yun Shen apenas olhou de relance para a barreira, todavia. Sua atenção rapidamente passou para outro lugar. Pai real, este filho está aqui em nome do mestre para testemunhar a batalha das ruínas centrais. Ele não deve mais distrair todos do espetáculo principal, disse Beanshu enquanto se curvava. Ah, tudo bem. O soberano divino da Frieza Norte literalmente não podia se sentir melhor do que estava se sentindo agora, então balançou uma mão e falou em uma voz mais alta que até mesmo o alvoroço enlouquecido que engolia todo o campo de batalha das ruínas centrais. Pessoal, a batalha das ruínas centrais é um grande evento que se realiza nas cinco ruínas inferiores a cada cinquenta anos. É a batalha de rei divino, do profundo caminho, e glória. Originalmente, o venerável espada oculta do Palácio Celestial Nove Luzes deveria supervisionar esta batalha. Infelizmente, o venerável espada oculta está ocupado por negócios, então o jovem mestre de palácio do Palácio da Espada Oculta, Beanshu, o substituirá. O soberano divino da Frieza Norte se dirigiu a Beanshu como jovem mestre de palácio do Palácio da Espada Oculta ao invés de como seu próprio filho. Agora, por favor, tomem seus assentos, jovem mestre de palácio, elevado desbranco. Não posso. Beanshu balançou suas mãos com urgência. Este pode ser o discípulo do Palácio Celestial Nove Luzes quando fora, mas é apenas o filho de Beanshu em casa. Ele não pode sentar-se acima de seu pai real. Ei, aprecio o pensamento, disse o soberano divino da Frieza Norte com um sorriso. Porém, não se esqueça de que está representando seu mestre hoje. A batalha das ruínas centrais é a batalha entre nossos quatro reinos, e pareceria injusto caso a supervisionasse como filho de Beanshu. Tudo bem, este filho obedecerá à vontade de seu pai. Apenas então Beanshu sentou-se, um assento que estava acima de até mesmo os quatro reis de reino. O campo de batalha das ruínas centrais finalmente caiu em silêncio, mas quase ninguém prestava atenção à batalha das ruínas centrais. A classificação soberana celestial da região norte era um título tão estonteante que mesmo agora eles sentiam que estavam sonhando. E também, quem não admiraria uma pessoa que manteve-se pura e humilde, apesar de suas conquistas. Pessoal, declarou o soberano divino da Frieza Norte, após o campo de batalha das ruínas centrais ficar em silêncio mais uma vez, as regras desta batalha das ruínas centrais são as mesmas que as anteriores. Dez participantes de cada lado estarão participando na batalha, e eles precisam ser reis divinos e estarem abaixo de três mil anos. Qualquer rei divino com menos de três mil anos era considerado a mais elevada existência em um reino estelar médio. Eles eram admirados por todos os profundos praticantes de reinos estelares médios. Mas após Beanshu aparecer, a diferença entre um rei divino abaixo de três mil anos, um soberano divino e um soberano divino abaixo de seiscentos anos era tão grande que sequer era engraçado. A cidade da Frieza Norte sempre tinha sido a organizadora da batalha das ruínas centrais. Dessa vez, até o próprio supervisor era o ex-príncipe da coroa da Frieza Norte. Deste dia em diante, o campeão das cinco ruínas inferiores escalaria ainda mais na pirâmide, e força nenhuma seria capaz de impedi-los futuramente. As regras não mudaram também. O formato ainda é de rei da colina, e a luta continuará até apenas um lado permanecer de pé no campo de batalha. A ordem de classificação será decidida pela ordem de quem perder todos os seus representantes primeiro, e a classificação decidirá como o reino das ruínas centrais será dividido entre as seitas rejas do reino pelos próximos cinquenta anos vindouros. O soberano divino da Frieza Norte parecia mais orgulhoso do que jamais esteve enquanto recitava as regras. Então, ele olhou para Beianchu e disse, Jovem mestre de palácio, você é o supervisor e testemunha desta batalha das ruínas centrais. Deveria ser aquele a iniciar esta batalha. Beianchu se levantou e curvou-se com um sorriso culto em seu rosto. Porém, ao invés de iniciar a batalha das ruínas centrais, ele disse lentamente. Para ser honesto, tenho minhas razões para vir a esta batalha das ruínas centrais além de obedecer as ordens do meu mestre. Todo o local de repente se calou e tornou-se quieto como uma tumba. Todos começaram a olhar para o país divino da Fênix Sul conscientemente. Como se para enfatizar algo, Beianchu estava fitando o grupo do país divino da Fênix Sul diretamente. Senhor Nanuang, Beianchu curvou-se profundamente para os soberanos divino da Fênix do Sul. Este júnior se apaixonou pela princesa Xanin na primeira vez que a viu no país divino da Fênix Sul. Porém, na época, este júnior era jovem e carente em cada área exceto sua paixão, então era perfeitamente compreensível que a princesa Xanin rejeitasse minha confissão. Durante meu período como discípulo do Palácio Celestial Nove Luzes, não havia nada que me distraísse da cultivação exceto pelo meu amor pela princesa Xanin. Talvez a razão deste júnior ser capaz de chegar tão longe foi pela esperança de um dia tornar-se um parceiro digno para a princesa Xanin. O soberano divino da Fênix do Sul se levantou de pé com um sorriso. O soberano divino da Frieza Norte também estava sorrido e assentindo. Porém, todos da seita das ruínas Oeste e seita das ruínas Leste estavam melancólicos ou rangendo seus dentes. Os rumores eram verdade, afinal Beianshu viera para a batalha das ruínas centrais por Namuandoshanin. Além do mais, a situação era muito pior do que pensaram inicialmente. Afinal, não era Beianshu, o discípulo do Palácio Celestial Nove Luzes, que estava propondo a Namuandoshanin, mas Beianshu, o soberano divino da classificação soberana celestial da região norte. Além do mais, a atitude de Beianshu ao País Divino da Fênix Sul era inacreditavelmente humilde e educada. Ele poderia ter guardado rancor contra Namuandoshanin por rejeitar sua confissão, mas não o fez. Ele poderia ter posto peso como o próprio céu no País Divino da Fênix Sul, mas não o fez. Havia apenas profunda sinceridade e ânsia em sua voz enquanto propunha da mais humilde posição. No momento, Beianshu devia ser famoso através dos reinos estelares superiores, e era, sem dúvida, o mais bem considerado discípulo do Palácio Celestial Nove Luzes. O fato de que ele ainda queria Namuandoshanin podia apenas ser descrito como um favor dos céus. Além do mais, ele não precisava aparecer pessoalmente de forma alguma. Tudo o que precisava fazer era passar a ordem, e o soberano divino da Fênix do Sul entregaria Namuandoshanin diretamente na soleira do próprio Palácio Celestial Nove Luzes, e se orgulharia disso depois. E, esse Namuand é um bastardo de sorte. Disse o soberano divino das ruínas leste com o bufar. Não havia como esconder a inveja em seus olhos. Esse Beianshu é realmente patético, disse também Dongshu esse, odiosamente. Porém, ele começou a soar baldes quando recordou a zombaria de Namuandoshanin. Beianshu continuou a falar. Este júnior finalmente alcançou algo após anos de cultivação, e acredita que agora é, por pouco, digno o bastante da atenção da princesa Shanin. É por isso que ele se atreve a solicitar hoje que o soberano divino da Fênix do Sul noive a princesa Shanin e a este júnior. Este júnior tratará a vida da princesa Shanin como a própria caso concorde, por favor, cumpra meu desejo, sênior. Cada palavra dita por ele era sincera e do coração. O soberano divino da Frieza Norte sorriu e olhou ao soberano divino da Fênix do Sul, perguntando, o que acha, Nanuang? Todos sabiam que ele estava desperdiçando seu fôlego. Não havia modo algum do país divino da Fênix do Sul rejeitar essa proposta. A possibilidade nunca existir em primeiro lugar. Do momento que Beianshu entrou na classificação soberana celestial da região norte, havia a possibilidade dele se tornar um mestre divino algum dia. Se Nanuang Shanin estivesse disposta a se casar com Beianshu, então o status dos soberanos divino da Fênix do Sul nunca mais seria o mesmo, ninguém tinha qualquer dúvida da fortuna celestial que havia aterrissado bem no colo do país divino da Fênix Sul. E finalmente, o momento da proposta de Beianshu era um pouco suspeita, havia acontecido logo antes da batalha das ruínas centrais. Era quase como se estivesse avisando a seita das ruínas leste e seita das ruínas oeste. O soberanos divino da Fênix do Sul estava radiante, e todos na família real estavam tomados por excitação e felicidade. O soberanos divino da Fênix do Sul disse, Minha garota é a mais sortuda por ganhar sua admiração, caro sobrinho. Porém, devemos consultar a opinião de minha filha primeiro. – Shanien, há algo que gostaria de dizer? – perguntou o soberanos divino da Fênix do Sul. – Se estiver envergonhada demais para falar, posso aceitar a proposta dele por você. O centro da atenção de todos, Namon Shanien, lentamente se levantou. Sua beleza ainda atiçava o coração mesmo seu rosto estando coberto, e alvorecia em todos o porquê de Beanshu ser incapaz de esquecê-la. Apesar de tudo o que havia alcançado, todos pensaram saber o que ela iria dizer. Simplesmente não existia outra possibilidade. A voz suave de Namon Shanien ressoou pelo campo de batalha das ruínas centrais. Não há maior sorte para uma mulher do que ser reciprocada por aquele que ama. Infelizmente, o jovem mestre Beanshu não é aquele que amo. Sua voz era um vento gentil no ar, mas tudo o que fez foi silenciar a voz de todos e congelar suas expressões. Sua voz era um vento gentil no ar, mas tudo o que fez foi silenciar a voz de Deus.